Salve meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem E véspera de jogo né? A semana passou até que rápido, o Atlético jogou outro dia com o São Jusense Agora já fica essa expectativa para a estreia do Atlético e um novo campeonato Que agora é a parte de mata-mata do campeonato paranaense né? Na minha visão o Atlético nem foi tão bem nessa primeira fase Só que agora é realmente outro campeonato, outra bagagem emocional, outro nível de cobrança Lembrando né? O Atlético não conseguindo superar, seja o Londrina nas quartas de final ou qualquer time Nas fases seguintes, semifinal e final, o Atlético naturalmente está eliminado E aí o sonho desse bicampeonato e também de um bicampeonato invicto pode ir por água abaixo Então o Atlético precisa levar a sério essa reta final de campeonato paranaense Até porque campeonato paranaense é aquilo né? Pessoal não dá tanta bola, pessoal não dá tanta moral Mas na hora de querer ser campeão, acho que todo mundo olha para o campeonato paranaense Com o desejo de cara, vamos levantar essa taça, vamos começar a temporada bem Vamos fazer o que a gente tem que fazer Ainda mais sendo o melhor time do campeonato Acho que o Atlético tem alguma responsabilidade que os outros times naturalmente não têm Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas Mas lembre rapaziada, o like é muito, muito, muito importante Vou convidar vocês a se inscreverem no grupo de membros do canal 3 pontos Entrar na nossa resenha, entrar na nossa comunidade Um grupo muito animado, com um debate lá de alto nível E eu tenho certeza que vocês vão curtir Pix na tela também Vamos começar a falar sobre as obrigações finais do Atlético Nesse campeonato paranaense O que o Atlético ainda pode conseguir e conquistar além do título Porque, vamos começar falando do título, né É importante, cara Assim, eu tenho uma visão, né O nível que o Atlético alcançou Ele, naturalmente, é o principal clube do estado do Paraná Naturalmente, o Atlético é o maior clube do Paraná E, naturalmente, ele está envolvido em brigas que os outros clubes não estão O Atlético, ele vai brigar por títulos nacionais e internacionais Algo que qualquer time do estado do Paraná ainda está muito distante Obviamente, a gente não está falando de Série B, Série C, Série D Porque aí são títulos nacionais, mas de outro patamar Então, eu acho que a partir do momento que o Atlético é esse principal time do estado A partir do momento que o Atlético é o principal time que compete no futebol paranaense Mesmo sendo um time que usa o campeonato paranaense para fazer testes, para se aprimorar Para, aí sim, entrar na sua melhor versão nas principais competições O Atlético tem que ser o maior campeão paranaense também Esse papo de Coritiba, o maior campeão paranaense, cara Assim, tem que acabar o mais rápido possível Eu sei que ainda existe uma diferença, mas O que o Atlético pode ir fazendo é tirando essa diferença Campeonato a campeonato, edição a edição A gente não sabe como vai ser a reta final do campeonato paranaense Pela perspectiva do rival Se eles vão conseguir chegar na final Eu vou ser bem sincero com vocês que eu até quero o Atlético de Coritiba na final Eu já vi alguns comentários do pessoal falando Ah, mas e se a gente perde o título para o Coritiba no ano de centenário? Irmão, vocês estão com medo dos caras mesmo? Assim, receio por ser clássico até vai Mas vocês estão com medo do coxa? Eu quero pegar o Coritiba na final do campeonato paranaense No ano do nosso centenário E golear E o Atlético tem total condição de fazer isso Eu quero escancarar A nossa superioridade na cara do rival Eu quero escancarar a nossa superioridade Para um time que, cara Vamos ser sinceros É muito pior que o Atlético Ah, mas jogaram melhor que a gente, irmão Vai por mim Eu acho que num momento que envolve título O Atlético vai ter até mais facilidade para se impor Mas acho que o título é importante Acho que levantar a taça é sempre importante Para a mentalidade vencedora do clube Para o acúmulo de títulos Que querendo ou não, não deixem de ser um intuito do futebol Para demonstrar essa superioridade no futebol paranaense Você acha que o Bayern dispensa título alemão? Você acha que o PSG dispensa título francês? Você acha que o Master City dispensa título da Premier League? Então a gente tem que papar a maior quantidade de títulos possíveis, tá? Isso aí para mim é inegociável Eu acho que assim Quando você ganha um título no início da temporada E não se ilude com esse título Você fica com esse saborzinho Quero continuar sendo campeão Quero continuar conquistando Quero continuar ganhando mais É isso que a gente fala de mentalidade vencedora E assim Jogo decisivo É jogo decisivo do paranaense Da Copa do Brasil Da Sul-Americana Do brasileiro Esse time que está sendo montado Essa reformulação do Atlético Precisa saber reagir A momentos de maior cobrança Momentos de maior bagagem emocional A casca desse Atlético Não vai surgir na final de uma Copa do Brasil Se a gente chegar lá A casca desse Atlético surge em jogo menor Ah, mas o jogo contra o Cascavel Foi difícil mesmo Se a gente se classificou É começar a se sentir bem nesses roteiros Onde o Atlético vai passar por turbulências Mas no final das contas O Atlético tem que se impor O Atlético tem que se sobressair Outro ponto importante Nessa reta final de campeonato paranaense Jogar bem Porque ganhar Obviamente é prioridade Mas a partir do momento Que você ganha Jogando bem É muito mais fácil Você seguir ganhando É muito mais fácil Você continuar ganhando É muito mais fácil Você chegar num patamar De Mesmo não jogar Jogando tão bem A gente está ganhando Então assim Acho que o Atlético Tem material humano suficiente Para ganhar jogos Acho que o Atlético Tem material humano suficiente Para Assim Ganhar jogos Jogando bem Acho que É um primeiro passo E esse segundo passo É importante O como você ganha Aí a gente vai falar Dos principais jogadores Do Atlético O time titular do Atlético Não se compara Com nenhum outro time Do futebol paranaense Godoy Benítez Esquivel Pô Fernandinho Filipinho Cristian Zappelli Mastriani Canobico Ed Eric Gamarra Kaique Ross São todos jogadores Que seriam titulares Em qualquer time Do futebol paranaense Titulares não Jogadores Cara Assim Extremamente relevantes Então Isso já diz muito A obrigação do Atlético Ter momentos De bom futebol Na primeira fase O Atlético Teve pouquíssimos momentos De bom futebol mesmo Contra PSTC São José Rennes Que são times fraquíssimos Então assim Eu acho que a gente também Tem que subir o nível Do nosso jogar bem Eu acho que a gente tem que Se sentir confortável Pra jogar bem Não só contra times fraquíssimos Acho que a gente tem que Se sentir confortável Pra jogar bem também Em momentos de Maior exigência Em momentos de maior Confronto Em momentos de maior Enfrentamento Então é pegar um Maringá É pegar um Cianorte Pegar um Cascavel Pegar um próprio Londrina Controlar o jogo Dominar bem a partida Ver as individualidades Jogando bem Porque eu acho que Até agora Muito do jogar bem Do Atlético Passa por essas individualidades Dá mais minutagem A jogadores importantes Dá mais minutagem Pra Zapeli Dá mais minutagem Pra Godoy Dá mais minutagem Pra Christian São esses caras Que vão fazer o Atlético Jogar bem E não tem jeito Principalmente Enquanto a gente Não tiver esse coletivo Tão apurado Vai ser a partida As individualidades Que a gente vai ver Esse Atlético Se destacando mais E mais E mais Então eu sinto Que o jogar bem Não pode estar fora Da nossa pauta O jogar bem Tem que ser Uma meta O jogar bem Tem que ser Um ponto Que o Atlético Não se apegue Apenas No Campeonato Paranense Eu espero que Que essa Meta Do Osório Seja levada Pra Campeonato Paranense Campeonato Brasileiro Copa Sul-Americana Copa do Brasil Porque aí sim Eu acho que a gente Vai ter Mais motivos De estar acompanhando O Atlético A gente precisa Estar acompanhando O Atlético Só pelo fato De ser Atlético Mas um Atlético Jogando bem É muito mais gostosinho De acompanhar Muito mais legal De se ver Valeu pessoal E pra terminar Óbvio Revelar E quando eu falo Revelar Não é subir Um João Cruz Agora Subiu Um Dudu Agora Eu acho que esses jogadores Eles vão ficar Pro próximo Campeonato Paranense Acho que esses jogadores Eles vão ficar Realmente pra outro momento Mas Solidificar É concretizar A transição De jogadores Que não necessariamente Estariam no grupo principal Pra jogadores Realmente do grupo principal Julimar Jogador de grupo principal Jader Jogador de grupo principal Beleze Jogador de grupo principal Cauê Jogador de grupo principal E repito Não vão ser protagonistas Não vão ser jogadores Do primeiro Às vezes nem do segundo time Mas jogadores Que vão impedir O Atlético Ter um elenco Muito curto E jogadores Que naturalmente Podem crescer Conforme a temporada For passando O Jader Como um meia Ali Pra rodar Com o Zappelli O Julimar Jogando pela ponta direita Pela esquerda O Beleze Como uma opção Pra zaga O Cauê Na esquerda Ou no meio campo Acho que dá uma engordada No meio campo Acho que dá um pouquinho Mais de numerosidade Não só ao meio campo Mas ao elenco completo Essa engordadinha Essa numerosidade Que em alguns momentos Nas últimas temporadas Faltou de verdade Pro Atlético Valeu pessoal Tamo junto É nóis E se tiver faltando Alguma meta Do Atlético Nessa reta final De campeonato paranense Deixa aqui Mas eu Eu vou me apegar A ver muito disso O Atlético Ser campeão O Atlético Jogar bem E o Atlético Transformar esses jogadores Que estão entre Time principal Sempre estado Base E jogadores realmente Úteis E fundamentais Pro Atlético Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Continuem acompanhando Os nossos conteúdos É nóis